O Canadá, ele está diferente. Mudou muito na última década. E quem vai nos contar isso é o Dimitri. Tudo bom, Dimitri? Tudo bom. Obrigada por ter aqui no nosso vídeo, por estar participando. Ao vivo, né? Finalmente ao vivo. Pois é. A gente já gravou um vídeo há algum tempo atrás, né? Mas agora aqui em British Columbia nos conhecendo pessoalmente. Então, muito obrigada por estar aqui. E o vídeo é polêmico, não é mesmo? Polêmico, polêmico. É polêmico. O Dimitri já mora aqui há muitos anos. Há quantos anos especificamente? Acho que há 14 anos já. 14 anos. Então, ele vai nos contar tudo o que mudou aqui no Canadá na última década. Está preparado? Vamos lá, vamos lá, né? Alguns pontos que eu tenho percebido, que várias pessoas têm nos contado lá no Instagram, que realmente estão diferentes aqui no Canadá. Então, vamos lá. Começando. Primeiro ponto, clima. O que você tem sentido nesses últimos 10 anos em relação ao clima? Bem interessante isso, porque assim, alguns tempos a gente tem sentido uma diferença muito forte. Por exemplo, o verão está muito mais calor. Tem verão aqui que a gente já pegou mais de 40 graus. É um negócio assim absurdo. Não é comum. Não é comum. Nunca foi, né? Isso daqui faz uns 2, 3 verões que começou a acontecer isso. E o inverno também. Às vezes é comum, está acontecendo de nevar no momento que não era mais para nevar. A gente está percebendo isso daí. Está alguma coisa estranha. Não é a mudança tão absurda, mas está gradual. A gente está sentindo que está mudando. Até em relação às queimadas. Eu estou vindo recentemente de Kelow, né? E eles me falaram muito em relação às queimadas. Teve até uma cidade aqui da região de British Columbia que foi realmente destruída por causa das queimadas, né? Uma vez a gente foi numa cidade durante a queimada e era proibido você sair na rua. Ninguém podia sair na rua e assim, passou maus. O negócio era uma loucura. A queimada é uma coisa, geralmente ele é esperado. Mas eu acho que está aumentando. Não nessa proporção, né? Não nessa proporção. E isso, obviamente, acaba influenciando na alta temperatura durante o verão, né? Sim, também. E impacta também na qualidade do ar. Qualidade do ar. Poluição absurda. Teve alguns momentos que Vancouver foi uma das cidades mais poluídas. A região da grande Vancouver, uma das mais poluídas do mundo. Justamente por causa disso. Por causa da fumaça. Que interessante. Um outro ponto muito importante que eu acho que muitas pessoas têm dúvida é em relação à violência. O que você tem achado da violência nos últimos anos? Principalmente na última década. Olha aí, a Lúcia. Já sei porque a Lúcia perguntou isso. Já até falamos isso no canal da Lúcia, inclusive. Sofremos isso na pele. Entraram na nossa casa. Invadiram a nossa casa para roubar e tal. Contamos isso em detalhe, inclusive, no canal, no vídeo da Lúcia. Mas já aconteceu isso com a gente. A gente nunca imaginou que isso aconteceria no Canadá. E realmente foi um choque para a gente. Foi um choque. Não é ninguém contando, foi o que a gente passou. Ninguém contou para a gente. Então, foi meio triste. Porque a gente dormia com a janela aberta, com a porta aberta. E agora a gente já teve que instalar câmera, instalar assistente de segurança, alarme, todas essas coisas. Então, assim, não é isso que a gente esperava. Veja bem, a gente gosta do Canadá. É, a gente não está falando... É, a gente está... Olha, as mudanças, né? A gente precisa falar sobre isso. E, principalmente, a gente está num parque. Olha só, que lindo parque que a gente está nesse momento. O Dmitry me trouxe aqui para conhecer. E quando a gente estava descendo aqui para o Rio para gravar esse vídeo, a gente viu alguns rapazes. Agora é meio dia, né? E tinham alguns rapazes bebendo aqui no parque. Rapazes desocupados. Então, isso era comum há 10 anos atrás? Você que mora na região aí há tanto tempo. Então, essa questão, não questão especificamente, né? De rapazes, eu acho que a molecada mais nova está começando a beber antes mesmo. Ah, tá. E o lance da liberação também, né? Não querendo julgar isso, mas assim, tem muitos usuários também que estão... Que a gente encontra durante o dia no parque e tal. Eu acho que isso aumentou justamente porque liberou, tudo bem. Aumentou. Você consegue ver, né? Antigamente fazia escondido, provavelmente. Exato. Agora está liberado, né? Não é que não fazia, fazia escondido. A questão é assim... Mas a percepção do uso, né? Agora... É. Mas, olha só, Lúcio, que interessante. Quando a gente chegou aqui no Canadá, chegamos em Toronto, né? Como turista, a gente foi para Toronto, tal, passear um pouco. E a gente tomou um choque de realidade já há 14 anos atrás. Isso. Que a gente encontrou também pessoas dependentes, pessoas... Pessoas... Né? Até assim... Usuários, né? Usuários e não... Assim, até pessoas... Assim, risco até de assalto. A gente até... Só sentiu isso. Isso há 14 anos. Há 14 anos atrás. Então, talvez isso não tenha mudado tanto. Mas você acha que o número de pessoas... Por exemplo, a Lina Hastings, que ela é conhecida como uma rua com vários usuários de drogas, desabrigados aqui na região de Vancouver. É a Cracolândia canadense, para ficar mais fácil. É, e tem várias notícias. Não é que a gente está falando alguma coisa nova. Tem várias notícias. É oficial. Aqui, aqui, não é nada que ninguém não tenha dito. Não é escondido, né? Exatamente. Você acha que o número de usuários ali na Hastings aumentou muito nos últimos 10 anos? Então, eu não acho. Eu não acho. Eu acho que está parecido. Tem... Ah, não. Minto. Minto. Aumentou um pouco a questão, assim, de moradores de rua. De extensão. Então, você vê... Às vezes, eles tiram, mas você vê algumas barracas estendidas na calçada. Mas já tinha... A questão é... Eu não estou querendo nem minimizar e nem aumentar. Estou tentando... A visão, a percepção que eu tenho. Quando a gente chegou também, a primeira vez, o primeiro dia que a gente pisou o pé em Vancouver, a gente caiu sem querer na Hastings. 14 anos atrás. E foi um choque negativo pra gente. A gente quase desistiu. Entendeu? Então, assim, naquela nossa visão da época, né? Foi chocante. Eu não... Hoje em dia, eu comparando, eu não vejo tanta diferença do que quanto foi o choque daquela vez. Entendi. Há 14 anos. Entendeu? Por isso que é complicado. É um problema sério. A gente sabe que é um problema sério. Mas eu não sei se isso está evoluindo no sentido negativo. E você acha que nos bairros aumentou o número de pessoas desabrigadas? Por que eu estou te falando isso? Porque eu moro em Oroa, a capital do Canadá, e era comum de ver desabrigados na região central. Geralmente, próximo de shelters, Salvation Army, inclusive, um dos lugares onde geralmente tem desabrigados. Só que agora eu moro num bairro afastado, ali da cidade de Oroa, e não era comum ver desabrigados por ali, usuários de drogas. Mas agora tem sido cada vez mais comum por lá. E aqui? Sim, sim. Está aumentando, está aumentando. E é essa coisa, né? A gente está aqui um dia de semana, mais ou menos meio dia, num parque, né? E a gente vê pessoa com bebida alcoólica, a gente vê. Não é, eles não são, fique claro, né? Não são um risco pra você, é um risco direto, pelo menos, né? Você não precisa ficar com medo, esconder as coisas, mas está aumentando um pouco, sim. Eu sinto que isso aqui aumentou. Tá, um ponto agora, bem importante, aos meus olhos, né? Porque quando eu morava no Brasil, todo mundo falava assim, ah, o Canadá, ele é um país limpo. Ninguém joga lixo no chão. E aí? Como que era essa questão há 10 anos atrás? Eu estou te perguntando isso porque eu tenho uma prima que ela mora há cerca de 20 anos aqui no Canadá. E ela realmente me falou que lá onde ela mora, que é a região de Manitoba, isso está diferente. E aqui? Está diferente? A gente vê lixo, né? Vê muita gente mal educada. Não é essa coisa do chão limpo que a gente imagina. A única coisa, o meu único adendo é que eu não sei se isso mudou tanto assim. Nos últimos anos. Porque isso me chamava atenção também na época. Ah, quando você chegou aqui, entendi. Então assim, tudo bem, o meu parâmetro era o Brasil, o meu parâmetro é o São Paulo, né? Vamos dizer. Mas isso me chamou atenção. Eu imaginava que fosse mais limpo. E mesmo na época a gente via a gente jogar lixo pelo prédio, aqui, aqui, entendeu? Pela janela do prédio. Então, não é limpo, mas eu não sei se isso mudou. Entendi. Essa é a questão. Entendi, entendi. Porque essa é uma questão também. Da mesma forma como você falou, eu cheguei aqui no Canadá em 2019 e a ideia que eu tinha é que era mais limpo, né? Que você não iria encontrar copo de Tim Hortons, copo de Starbucks em ponto de ônibus, que teria lixeira, inclusive, em todos os pontos de ônibus, né? Só que isso não é uma realidade. Obviamente que aqui a cultura de você ficar com lixo com você e jogar na sua casa, ela é muito mais forte do que no Brasil. Sim. Mas isso também não significa que você vai estar num parque como o que nós estamos agora e que não vai ter lixo, que inclusive estou vendo ali, ó. É, então, eu estava procurando, não tem lixo. Tem uma sacola plástica ali, mas obviamente, se você olhar... É pouco, né? É, a gente vai até mostrar pra vocês, realmente, se fosse, se estivesse em um lugar como esse lá no Brasil, teria muito mais. Pois é, pois é. É, já falamos... Assim, gente mal educada tem em todo lugar, né? Não adianta, isso existe. Tá, outro ponto, educação dos filhos. Você acha que teve alguma mudança importante nos últimos 10 anos? Tem muitas famílias nos assistindo e eles realmente têm uma preocupação bem importante em relação à educação dos filhos. O que você acha? Olha, de um modo geral, eu gosto, tá? Não é... Obviamente, perfeito não existe nada perfeito, não existe nenhum lugar do mundo que é perfeito. Mas, de um modo geral, eu gosto bastante, comparando desde o começo, né? As crianças, as crianças são pequenas, tem 12 e 9, né? Mas, comparando desde o começo, eu acho que se manteve, eu acho que eles têm uma atenção bacana com as crianças, as escolas, as crianças não são só números, né? Eles conhecem individualmente as crianças, diretores, conhecem os diretores. Tratamento especial, exatamente. Então, assim, eu gosto, pessoalmente eu gosto. Tem gente que tem ressalva, né? Mas, lembrando, lembrando, primeiro ponto, é escola pública, né? Isso, isso. Você não paga um centavo. É, não é escola privada, né? Exatamente. Eu, assim, eu não, realmente, eu não tenho do que reclamar. Assim, pela nossa experiência, né? A gente pode dizer pela nossa experiência e pelos nossos amigos, né? As coisas que a gente ouve, ouve também dos amigos. Não tem, realmente não tem. Nenhuma queixa. Nenhuma queixa. Mas, agora, vem uma outra coisa polenta. Eita! Trânsito. O que você tem achado do trânsito aqui na região da Grande Vancouver? Então. Você que vem de São Paulo, vamos lá. A gente... Vamos fazer um overview aqui. São Paulo, exatamente. Exatamente. O parâmetro já tá muito fora de qualquer coisa, de qualquer realidade. Exato. Porque, às vezes, eu vou te falar por mim. Sempre quando eu saio de outras regiões e venho pra cá, eu falo assim, caramba, o trânsito aqui de Vancouver realmente me chama bastante atenção. Ah, é sério? Sim, eu sinto, eu sinto. Mas, e pra você, que mora aqui há 10 anos, comparando Vancouver de 10 anos atrás e agora? Então, ela piorou algumas coisas, sim, mas eu não sei se deu também esse salto. O nosso foco aqui é comparar salto, né? Exato. Não é falar se é bom ou ruim. Não, não, não. É o salto. Exato. Eu não sei se deu o salto. Uma coisa que a gente tem percebido, parece besta, mas é talvez emblemático. Nada é besta aqui, nada é besta aqui, tudo é relevante. Por exemplo, quando a gente vai em parques, né? Em parques e muitos momentos, no verão, por exemplo, muitos momentos você não pode nem estacionar mais, você não consegue mais estacionar. Um, ou eles fecham o estacionamento porque tá lotado, aí eles não deixam nem entrar mais, ou você precisa reservar, ou eles estão começando a cobrar o estacionamento dos parques públicos, né? Justamente pelo aumento de densidade. Tá aumentando, tá aumentando. Nesse sentido, sim. Eu acho que esse é um dos pontos que eu percebo a diferença, que não existia antes. Agora, lance de trânsito na avenida, tal, sempre foi complicado. Sempre foi, em alguns momentos, horários de pico, sempre foi meio complicado, né? Horários, por exemplo, horário de saída de escola, horário de entrada de trabalho, sete da manhã, sei lá, sempre foram horários meio complicados. Nunca, de jeito nenhum, comparando com São Paulo, pelo amor de Deus. É, é porque tem muita gente que fala assim, ah, eu sou de São Paulo, qual que é a melhor cidade pra morar no Canadá? Aí ela olha as maiores cidades aqui do Canadá e ela acha que vai ser semelhante a São Paulo. Contudo, contudo, não é bem assim, né? Não é bem assim. E você que é de São Paulo, mora 14 anos aqui em Vancouver, pode nos dizer com mais propriedade, né? É, não, realmente assim, realmente, em questão de qualidade de vida, não dá pra comparar, né? E o lance do trânsito, realmente, pra gente é uma coisa que não incomoda. Entendi. Apesar desses detalhezinhos que mudaram, que a gente sentiu. Mesmo, por exemplo, se você tá num extremo da cidade, você tá em Langley, por exemplo, e você quer ir pra North Vancouver, você acha que não... Final de semana, horário de pico ali, a galera, todo mundo indo pros passeios de parque ali, você acha que não tem problema nenhum, você não se incomoda com isso? Menos final de semana do que dia de semana e dia de horário de trabalho. Por exemplo, tem uma ponte lá em Vancouver, que fica inteirinha parada, é uma loucura. Vamos falar o nome da ponte ali, é a Lionsgate. Lionsgate. Inteirinha parada, é uma loucura você passar por aquela. Eu nunca, eu nunca passo por ela, porque é uma... Assim, é pra você ficar... Pedir pra se estressar. Pedir pra se estressar, exatamente. Mas eu acho que existe isso, mas são momentos e pontos específicos. Entendi, perfeito. Nada que isso vai interferir na sua rotina. Não, não. Perfeito. De jeito nenhum. Tá. E também assim, desculpa, você meio que planeja pra morar, tentar morar perto, né? Claro, claro. Estratégicamente, né? Estratégicamente. Pra você não passar por esse sufoco. Exatamente. E agora uma questão bem importante também. Olha lá. Número de imigrantes. Você acha que aumentou ou diminuiu? Como você tem visto essa movimentação nos últimos anos? A aumentou principalmente de brasileiros, assim, absurdamente. Olha só que importante. A gente andava pelas ruas, a gente não... A gente ficava dias e dias, semanas, sei lá quanto tempo, sem ouvir português. Sem ouvir nada em português. Olha só. E agora é muito difícil a gente andar pela rua e não ouvir português em algum momento. Olha só. E principalmente lugares mais movimentados, assim. É muito difícil. Lugares conhecidos e tudo mais. E alguém já te parou na rua? Algumas vezes. Algumas acontece. Eu adoro. Quem me encontrar pra bater papo pode parar. Eu adoro. Pois é. Porque eu acho que essa é uma questão bem interessante, né? Porque várias pessoas, elas sempre falam, né? Existe essa polêmica. Será que a imigração vai acabar? Será que o Canadá vai parar de chamar imigrantes? Contudo, o Canadá, ele realmente precisa. Precisa. Dos imigrantes, né? Você que mora aqui há 10 anos. Como você tem visto isso? Principalmente da província de British Columbia. Sim, com certeza. E tem vaga pra todo mundo, né? Essa é a questão, né? Eles estão desesperados. Tem vagas, a gente sempre fala de vagas, né? As vagas mais concorridas, assim, tal. Mas, enfim, tem pra todo mundo. E precisa. O Canadá não vai crescer se não tiver um imigrante. Inclusive, já teve um canadense. Uma vez, a gente tava andando na rua, um canadense parou. Eu tava filmando na rua, um canadense parou a gente pra conversar. E aí, ele começou a falar pra câmera. Ó, vocês brasileiros, venham. A gente precisa de gente boa aqui. Venha. Se você é uma pessoa boa, se você é uma pessoa esforçada, tal. Venha pra cá, que a gente precisa de vocês. O canadense falando. Pensa bem, pensa bem. Eu também tenho uma questão dessa. Eu estudo inglês, né? Com canadenses. E um dos meus tutores, ele mora em Newfoundland. Newfoundland é uma ilha isolada lá do lado do Atlântico, né? E ele falou assim, olha, nós realmente precisamos de pessoas qualificadas aqui em Newfoundland. Porque a mão de obra realmente está escassa. E se não for por meio da imigração, não vai acontecer, né? Então, realmente, a imigração é um ponto muito importante aqui pra economia do Canadá, né? Exatamente, exatamente. Tem que, tem que... Isso, quanto a isso, não tem problema. A questão é que é a forma, né, de se vir. Acho que tem que vir da forma certa. Cada um tem... Exato, exato. Cada caso é um caso, né? Perfeito. E falando nisso, falando de empregos, é visível agora... Aliás, era visível há 10 anos como é hoje tantas placas de emprego nos estabelecimentos? Já tinha, mas eu acho que hoje está muito mais. Entendi. Está muito mais mesmo, assim. Você acha que é muito mais visível, tem em vários lugares? Tem muito, é muito mais fácil, principalmente em empregos de áreas menos especializadas. Entry level. Entry level. Você vai trabalhar, sei lá, num mercado, numa loja, é muito fácil você conseguir. É muito fácil. O pessoal está desesperado procurando pessoa pra trabalhar. Eu acho que isso aumentou um pouquinho, sim. Aumentou um pouquinho. Perfeito, perfeito. Então até vou convidar você que está nos assistindo, caso você esteja morando há anos aqui no Canadá e você queira fazer a sua contribuição também em relação a todos esses pontos que a gente acabou falando, deixa um comentário aqui pra nós, enriqueça o nosso vídeo, que isso sempre ajuda as pessoas que estão lá no Brasil, né? A saberem como que está sendo a questão aqui no Canadá. Porque às vezes quem mora lá no Brasil, Dmitry, as pessoas em muitos pontos elas não conseguem visualizar como que é essa situação aqui no Canadá. Mas tendo pessoas como você, que mora aqui há tanto tempo, é podendo esclarecer esses pontos, eu acredito que é sempre benéfico. É, e é importante dizer assim, né? Isso é a vivência de cada um, né? A percepção de cada um. Tanto é que a gente gosta sempre de trazer várias percepções diferentes, né? Tem gente que pode discordar completamente. A vivência dela foi do outro lado. Exato. E é normal, isso que é legal, isso que é bacana. Exato. Com isso a gente enriquece a nossa experiência de vida. Exatamente. Escutando o lado do outro. Por isso que a gente até chamou o Dmitry aqui, que é uma pessoa que mora há tanto tempo aqui no Canadá, está envolvido também com outras pessoas e isso obviamente pode acrescentar na sua experiência de estudo, de planejamento pra vir aqui pro Canadá. Não é isso? Exatamente. É, não toma uma opinião por verdade, né? Você tem que montar o quebra, o seu próprio quebra-cabeça, né? Exatamente. Então, até deixo o convite aqui pra você. Você acha que o Canadá está diferente? Se você mora aqui no Canadá, escreve aqui nos comentários e também se as pessoas que estão nos assistindo, se você está nessa fase de planejamento, deixa a sua pergunta que a gente também vai estar respondendo vocês por aqui. E se você é novo aqui no canal, não se esqueça também de se inscrever por aqui. O Dmitry também tem um canal, o Canadá Diário, conta pra gente, fala um pouquinho lá do seu canal. Pois é, a gente já tem o canal desde que a gente chegou há 14 anos, né? Então a gente mostra, inclusive tudo que a gente falou hoje a gente mostra, essa evolução, né? E a gente tem um outro canal também de vlog, que aí a gente mostra passeio também. Então assim, a gente tenta registrar tudo de uma maneira bem documental mesmo, até pra todo mundo ter isso como um histórico mesmo, né? Você pode acompanhar o que mudou e tal. Então acompanha a gente lá também, Jabá, aqui, Canadá Diário. E é a vida, meus queridos. A gente mostra tudo sobre o Canadá nesses dois lados. No Canadá Diário a gente mais conversa, conversa com outras pessoas, entrevista, opiniões diferentes. E o é a vida, meus queridos, que a gente mostra o que é a nossa realidade mesmo, né? E eu já vou falar pra você, vai lá no canal deles, vai na aba de vídeos, vai lá no Mais Antigos. É lá que você vai achar os primeiros vídeos do canal e assim você assiste um vídeo daquela época, aí você volta nos mais novos e assiste um vídeo de hoje, pra você ver toda essa evolução realmente. Que assim você começa a pesquisar e a entender mais sobre o Canadá. Dica aí pra você que tá pesquisando aí, se planejando pra chegar aqui no país. Então, muito obrigada, Dmitry, por você ter conversado aqui com a gente sobre esses pontos tão sensíveis, né, em relação à vida aqui no Canadá. Imagina, obrigado eu. E a Lúcia também, fiz uma entrevista com a Lúcia, tá lá no nosso canal também. Provavelmente já tá no ar. Então, corre lá. A gente já tinha feito uma outra virtual, mas fizemos ao vivo também, então corre lá que tá no ar também. Então, não perca esse vídeo, deixa o like lá, deixa o like aqui e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.